Vamos ver, então, como que a gente pode organizar a nossa participação durante o evento? Então, ok, você fez a curadoria, se planejou direitinho e agora você está no evento. Como que você consegue aproveitar da melhor maneira possível e estar ali, incluindo, né, estar presente, conseguir efetivamente pensar sobre o que você está aprendendo, tomar notas, participar ativamente, por aí vai. Algumas dicas, então, para você aproveitar. Primeira coisa, né, estar presente parece óbvio, mas na prática eu vejo muita gente dispersa em evento. Fico o tempo inteiro mexendo no celular, respondendo mensagem, que tem que sair toda hora para atender alguém da equipe, para fazer reunião, etc, etc. Então, quanto mais você conseguir adiantar essas coisas para não ter que fazer isso durante o evento, ok, uma urgência, emergência, pode acontecer, pode. Mas a gente não está lidando com as exceções, assim, com a regra. Então, assim, tudo que você conseguir antecipar, que você conseguir deixar a equipe trabalhar, eu sempre falo para a galera, ó, gente, essa semana que eu vou estar fora, aproveitem para fazer o curso X, ou então você foca em fazer tal atividade, porque aí eu dou essas responsabilidades para as pessoas e eu consigo ficar mais tranquila no evento sabendo que se alguém entrar em contato comigo, ah, a gente tem que conversar sobre tal coisa, eu falo, tá, me contata semana que vem, porque eu não vou, estou no evento agora, né, então, para você conseguir estar presente. Muita gente está no evento, daí está com o computador lá para tomar notas, e aí abre e-mail, fica respondendo e-mail, fica fazendo um monte de coisa. Então, assim, se você é uma pessoa que tem essa tendência, já evita levar o computador, anota no papel mesmo, sabe? Se você sabe que você se dispersa anotando no computador, será que vale a pena, né? Porque você está indo para o evento porque tem uma finalidade específica, tem um propósito de você estar ali. Mas se você fica se distraindo, vai perder esse propósito, tá? Ah, esteja presente. E aí, quando eu falo em estar presente, o que eu faço? Eu falo assim, bom, tem um intervalo, o evento começa a oito horas, tem um intervalo às dez e meia. Então, eu verifico ali minhas mensagens antes. Entre uma palestra e outra, eu posso ver se tem alguma coisa urgente. Se não for, eu não respondo, eu só olho. E aí, no intervalo, eu sei que eu consigo responder as mensagens. Então, assim, eu já vou ter toda essa preparação prévia. Todo mundo já está sabendo que eu estou no evento, que eu estou ausente. Então, se eu responder nos intervalos, está ok, entendeu? Se eu tiver que fazer alguma coisa, tipo, ah, teve um problema na escola do Paul e eu tenho que ligar lá para resolver. Eu vou ligar no intervalo. Então, eu me planejo ali ao longo do dia para conseguir estar presente nas palestras. Se vai ter uma palestra que é completamente inútil para você, eu acho que a gente sempre tira a prender de tudo. Mas você vai ver, ah, essa eu realmente nem quero assistir. Aí você pode aproveitar o tempo da palestra para fazer alguma coisa. Mas o que eu recomendo é que você até saia do recinto, porque é meio falta de respeito com o palestrante, com o professor que está ali na frente. ele vê que você está fazendo alguma outra coisa, sabe? Se não der para sair, tudo bem. Mas você pode sair da sala com o seu computador, faz o que tem que fazer lá fora, no hall, etc. E aí volta. Porque isso também garante que quando você estiver dentro da sala, você está ali focado no seu aprendizado. Muitas vezes, para você estar presente ali, você tem maneiras de se concentrar. Então, para mim, por exemplo, a melhor maneira de me concentrar e estar presente na palestra, na aula em si, é deixar o celular virado para baixo, sem notificação, etc. Computador de lado. E ficar com o caderno na mão. Porque eu me concentro melhor quando estou fazendo anotações. Não sei se tem mais alguém aqui que é assim. Mas, então, eu tenho que fazer anotações. Nem que eu fique só desenhando no caderno, mas parece que estar com papel e caneta na mão me faz entrar no modo de concentração. E eu fico focada só no aprendizado ali. Então, isso me ajuda a me concentrar. Então, você precisa descobrir o que ajuda você a se concentrar. A você estar realmente presente para o aprendizado como um todo. Então, no meu caso, é estar ali com alguma coisa, papel e caneta na mão para escrever. E escrever. Porque escrevendo, eu fico focada. Segundo ponto para você durante o evento. A questão do networking. Então, assim. Querendo ou não, você estar presencialmente no evento, o grande diferencial é você conhecer novas pessoas, fazer contatos, participar de hot seats, que muitas vezes o pessoal faz. que é aquela coisa de juntar um monte de gente. Cada um fala um problema que tem, e os outros ajudam. Você pode se conectar com pessoas da sua área que você considera interessantes e que estarão no evento, você quer falar com elas. Tipo, um palestrante, você quer ir lá trocar uma ideia com ele. Até para buscar uma parceria. Esse networking durante o evento é muito legal. E aí você pode até, de repente, assim como você definiu um objetivo para o evento, você pode definir assim. Quais são, sei lá, cinco pessoas que eu quero me conectar nesse evento. Um evento de cinco dias, cada dia eu quero me conectar com uma. Daí você pode chamar a pessoa para almoçar com você, ou na hora do intervalo você vai lá trocar uma ideia com ela. Depende muito do nível de proximidade que você tem, o nível de formalidade, obviamente. Mas você pode definir quais são as pessoas, porque daí você sente que se você foi para fazer um networking, pelo menos esses objetivos foram cumpridos. Eu, como sou uma pessoa introvertida, eu preciso fazer essa lista de pessoas que eu quero me conectar. Porque se eu deixar meio espontâneo, eu não vou falar com elas. Eu sempre acho que eu vou atrapalhar, eu não quero chegar lá, eu tenho vergonha, etc. Então, assim, se eu falo, não, eu tenho essas cinco pessoas que eu quero me conectar, quando eu vejo uma oportunidade de falar com a pessoa, eu já vou lá e já meio que resolvo o assunto, já dou o check na minha lista. E aí eu sinto que isso foi uma coisa boa para mim, porque eu me forcei, no bom sentido, a fazer aquilo, porque era necessário. Se eu não me forçasse a fazer aquilo, eu ia sair meio frustrada do evento, porque, como eu sei que, naturalmente, eu não sou essa pessoa que faz essas conexões, que conversa com as outras ali, o fato de eu ter me programado para fazer isso foi legal, porque eu consegui atingir algum objetivo que eu tinha nessa conexão com essa pessoa. Outra coisa, esteja ativo no que diz respeito a perguntas, dúvidas, e faça perguntas, eu sei que todo mundo fala que não existe pergunta boba, e realmente não tem, então é muito ruim você sair com uma dúvida, mas aproveita também a qualificação do professor ou do palestrante, tipo, se ele está dando uma palestra mais técnica, lá, não sei o que lá, de SEO, você não vai perguntar o que é SEO, você está com o seu celular ali, você está com o seu computador, abre e pesquisa no Google, tipo, o que é SEO, tá? Você não vai fazer esse tipo de pergunta Google, né, para o palestrante ou professor, você vai fazer uma pergunta que vai ajudar efetivamente, de repente, com o seu objetivo no evento, então você viu uma palestra lá, e eu tenho o objetivo de, até o final do evento, desenhar estratégias de vendas para os cursos do vídeo organizado, e aí o palestrante fez uma apresentação sobre dados dos cursos online feitos no Brasil, então ele trouxe estatísticas, ele trouxe dados importantes, quanto tempo as pessoas ficam assistindo as aulas, em média, na plataforma, enfim, sabe, quando traz dados assim, aí então eu vou pensar, como que essa palestra pode contribuir com o meu objetivo no evento, que é desenhar essa estratégia de vendas, aí eu vou formular uma pergunta, às vezes eu não tenho uma pergunta, a palestra por si só já me ajudou, mas se eu tiver uma pergunta, aí eu formulo e faço, porque se essa pergunta for bem qualificada, assim, for significativa para você, apropriada para o seu momento, vai ser para outras pessoas também. E aí só um toquezinho, assim, que eu acho que é importante dar, é faça uma pergunta qualificada, mas que não seja muito pessoal, tipo, não é uma consultoria ali, entendeu? Eu vejo muita gente fazendo isso nos eventos, a pessoa levanta a mão e fala, ah, é porque no meu caso eu tenho uma empresa, uma loja de conveniência, e eu tenho hoje ativamente um fluxo de, sei lá, mil pessoas que passam na loja, o que você acha que eu posso fazer com relação a isso que você falou na minha empresa? Pô, não é uma consultoria, e o que eu vejo de gente fazendo esse tipo de pergunta, sabe? Ah, no meu caso, não sei o que lá. Isso não é bom para o palestrante, porque ele vai se sentir meio que usado, ele não vai conseguir te dar uma resposta em poucos minutos ali, porque é uma coisa mais aprofundada, daí ele não quer também arriscar a reputação dele, e não é interessante para as outras pessoas ao redor, quer dizer, claro, pode ser o que ele vai sugerir, mas é muito específico para você, meio que você monopoliza o cara, e isso não é legal.